Da janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo passando Vejo uma grade e um velho sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens fórbidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou, você não quer acreditar Mas isso é teu normal, você não quer acreditar Eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvore Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é teu normal, um cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Você não quer acreditar Mas isso é teu normal, um cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Banhado em ribeirão Você não quer acreditar Mas isso é teu normal, um cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Banhado em ribeirão Você não quer acreditar Mas isso é teu normal, um cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Banhado em ribeirão Nessas horas dorme longe a lembrança de ser feliz Quando a tarde toma gente nos braços Sopra um vento que dissolve o cansaço E é o avesso do esforço que eu faço Pra ser feliz O que vai ficar na fotografia São os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos E afeto em frente ao mar Quando as sombras vão ficando compridas Enchendo a casa de silêncio e preguiça Nessas horas é que Deus deixa pistas Pra eu ser feliz Quando o dia não passar de um retrato Colorindo de saudade o meu quarto Só aí vou ter certeza de fato Que eu fui feliz O que vai ficar na fotografia São os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos O sol passando sobre os amigos E afeto em frente ao mar Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo Tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também tremorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho o colo Sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Loia, 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 loia Estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir A gente é só passageiro